Quando aparece um problema e não sei o que fazer Ou eu não me assusto, não fico mal Eu sei que estamos juntos e nada pode nos parar Nenhum problema é tão grande Com você sempre ao meu lado Nós vamos celebrar Isso porque vocês são Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem pressa Nada para a gente não Diversão não espera Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Nossa história iniciou Não sei onde essa história vai parar Quem saberá Oh, nós sabemos que isso é bom Contanto que esteja aqui Quando olhamos o que passou Quantas lembranças temos Nós lembramos tudo o que fizemos E cada jogo que jogamos E nada pode nos parar A receita é boa demais Desde que esteja ao nosso lado Todo dia é uma delícia O futuro seja como for Prepare-se, já começou Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem pressa Nada para a gente não Nada para a gente não Diversão não espera Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Nossa história iniciou Melhor fica a vida com amigos ao seu lado Porque quando juntos alegria é garantida Cada um de nós é único a sua maneira Brincalhões, espertos e dicas Aqui não tem bobeira Eu nunca imaginei que eu soubesse A receita é perfeita Oh, fica fácil com esse time aqui Especialmente com a chefe Moranguinho Grandes planos e grandes sonhos Estou feliz e vim com tudo E tudo agora está fácil de ver Meu sonho é com você e aqui é bom Mal posso esperar pra ver O que tem pra gente Ou o que quer que a vida reservou Eu sei que vou passar no teste Não importa o que o futuro guardou Eu juro que não vou Ficar assustada e com medo Porque eu estou com a minha turma E nada pode nos parar A receita é boa demais Desde que esteja ao nosso lado Todo dia é uma delícia O futuro seja como for Prepare-se, já começou Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem praça Nada para a gente, não Diversão, não espera Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Só está começando Nossa história iniciou Amigas para sempre Achei pudim Me mudar de Berryville para Maçanópolis tem sido tão incrível Eu não quero esquecer nem um minuto E graças a esse livro de memórias Eu não vou precisar Hum, o que eu devo colocar aqui? Eu amei a cidade O Parque Delícia Dourada A Fábrica de Frutas Washington Alta Maçã A melhor parte da minha aventura Sem dúvida Minhas melhores amigas Oh, Laranjinha Ela tem sido uma ótima amiga Desde que nos conhecemos E que empresário incrível ela é, né? O carro de smoothies dela Pedaço da fruta É uma belezinha Ah, legal Ela pode ser competitiva como eu O que pode até ficar interessante Precisando de energia extra? Todos os smoothies com desconto até o meio-dia Compre um cupcake e ganhe um segundo Um doce negócio Aê, tá valendo Compre um smoothie pequeno e leve de graça um smoothie extra grande Toda cobertura que quiser Compre dois, leve dez grades Não compre nenhum Leve todos de graça Experimente nosso combo de cupcake e smoothie Um bom negócio Amor é linda A definição de um espírito livre Tão ligada nas vibrações criativas da cidade E os sabores de sorvete dela Na cremeria dos sonhos Deliciosos E estranhos Ei, o que é o sabor novo de hoje? Como sabia? Sabia o quê? Exatamente Peraí, o quê? Você entendeu Eu entendi o quê? É Eu tô muito confusa aqui, sabe? O nome do sabor de hoje é o quê? O que o quê? Ostra queijo, uva e empadinha Uau Ah, não Uau é unague, amêndoa e umbu Esse é o de ontem Lima Limão adora livros E moda E livro sobre moda Ela é muito inteligente E legal Quando não tá no carro limão da hora com a gotinha de limão Ela me ensina tudo o que há pra saber sobre Maçanópolis Ei, Lima, eu queria saber... Sobre aquele prédio? Esse é o Museu de Arte Moderna por Eheim Tem uma exposição do Vincent Van Donut que você não vai querer perder Na verdade, eu... Estava pensando em ler um livro A Biblioteca Massintosh tem mais de 30 milhões de livros Incluindo edições raras de... Não, eu queria... Saberam onde fica Washington Alta Maçã? Lima, não Eu queria saber se quer dividir esse pão de banana e morango Ah, quero Eu quero sim E o Huck? Um músico plantástico Ele vai ganhar muitos fãs tocando na fábrica de frutas Ele também é muito legal Mesmo que ele veja um mundo um pouco diferente das outras frutas Hum, que cheiro bom é esse? Bolinhos de morango quentinhos e frescos Que delícia! Eu vou querer dois Ótimo, vai dar... Permita-me Um pente, dois botões e um guardanapo? Ué, isso não chega? Como acha que funciona o pagamento? Ah... Uhul, eu tô rico! Desculpa ser quem vai te contar isso, Huck, mas... Precisa de mais um botão pra pagar os bolinhos Hum, tá caro, mas vale a pena E então tem a gotinha de limão Não é a fruta mais extrovertida Sem dúvida fica mais à vontade sozinha inventando coisas pro carro limão da hora Ela é um pouco bruta por fora, mas se quiser algum conserto, gota é a sua bruta Isso tá pronto e... Consertado Valeu, gota, você é melhor E... não tá só consertado Fiz umas melhoras Melhoras? O que você... Ah... é... acho que eu errei na pressão Gota... isso é... limonada? Te falei que fiz melhoras Legal, esse livro de memória está começando bem Eu sei que eu vou viver muito mais aventuras aqui em Maçanópolis E ainda há muitas páginas a preencher Sabe o que isso quer dizer, Pudim? Mais amigos, mais comida, mais diversão! Não, 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 não posso estar doente Eu não tenho tempo Eu preciso de 500 cupcakes pra grande feira anual da pré-escola Torta, doce, assados e prontos até as 17 horas de hoje Desculpa Uau, você tá péssimo Você devia ir descansar Não dá Preciso terminar esses cupcakes É pras crianças E se a gente ajudar a assar? Toda fruta precisa de outras frutas às vezes, morango Ai, eu não sei se vai ser bom Ah? 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 Ah! Ah! Então, beleza Laranja, você vai pesar os ingredientes secos aqui Lima, você fica aqui e mistura os ingredientes molhados Depois passa pra bola Nossa! Você capturou mesmo a minha aura nesse desenho? É... Relaxa! A gente consegue! Tá tudo bem! Eu agora vou descansar no clubinho Me avisem se precisarem de qualquer coisa e não esqueçam O ovo extra grande é melhor do que um ovo grande normal Muito bem, meninas! Vamos deixar nossa doce, mas facilmente estressada, amiga, orgulhosa Vamos nessa É como olhar num espelho Amor, linda! Se concentra! Você ouviu isso? Ela disse meu nome Se eu usar as melhores técnicas de cada livro, vou fazer cupcakes perfeitos! A manteiga deve estar gelada, entendi Espera, esse disco em temperatura ambiente é melhor Qual eu uso? Uaaaaaah! Wait! Sem receitas Sem regras Só eu e o ovo, Sharon Que vibração! Cinco xícaras de açúcar? Nada saudável! Que tal nenhuma xícara de açúcar? E alguns vegetais em pó vão adicionar nutrientes E saudável! Obrigada, Pudim, mas eu não tô cansada Então... Que chatice É isso Nunca saiu de casa sem meu decorador super da hora 3.000 Eu tô me sentindo muito melhor, Pudim Quer saber? É tão bom ter amigas que podem apoiar a gente Nos manter calmas, bem tranquilas Nos manter... Soltando! O que vocês fizeram? Eu chamo de A insustentável cobertura do ser Eu nunca passei da manteiga Ai, não Eu tenho que entregar 500 cupcakes Agora! E não tem nada pronto! Desculpa, Morango Nós tentamos, mas não sabemos assar como você Mas como é que isso aconteceu? Cada uma fez tudo totalmente diferente Vocês fizeram o que queriam Sem nenhum tipo de... Peraí É isso! Vocês são geniais! A gente é? Ela ainda tá alucinando É isso também! Que legal! Minha barraca de monte, seu cupcake é um sucesso E sinceramente, eu nunca teria pensado nisso Se vocês não tivessem pisado... Tonto na bola Obrigada por serem péssimas confeiteiras E por me ajudarem quando eu preciso Sem problema! Guarda não! Eu fiz de propósito Obrigada, Pudim Você não vai lá pra fora, não é? Eu prometi pro pessoal um piquenique perfeito ao ar livre no Parque Delícia Dourada Você já foi lá pra fora? Estamos no meio de uma onda de calor Tá quente, tá úmido, tá um horror Ai, por favor, quem disse? No meio de uma onda de calor Tá quente, tá úmido, tá um horror Qual é? Não pode estar tão quente Tchauzinho! Ai Tá legal, tá meio quentinho E aí, como vai, pessoal? Cadê o nosso piquenique perfeito, hein? Ele não deu muito certo Não tem como fazer um piquenique legal nesse calor que tá fazendo Eu não diria que não tem como Tudo que você precisa fazer é trazer o seu próprio ar-condicionado externo É difícil ser tão legal Vocês não entenderiam A gente convidaria vocês Mas o ventilador não é suficiente pra todo mundo Mas você é moranguinho Com certeza vai inventar uma solução de atitude É o que você gosta Ai, parou Como estávamos dizendo, estamos juntos nessa Ninguém vai ficar pra trás Agora seria a hora perfeita pra uma daquelas suas soluções de atitude Minhas soluções de atitude? Ai, é claro que eu tenho uma dessas Detesto dizer isso Mas tá calor demais pra um piquenique Mas as frutas que conheço Todas elas Me mostraram que tudo é possível Contanto que trabalhemos juntos Quando aparece um problema E não sei o que fazer Ou eu não me assusto Não fico mal Eu sei que estamos juntos E nada pode nos parar Nenhum problema é tão grande Com você sempre ao meu lado Nós vamos celebrar Isso porque vocês são Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem graça Nada para a gente não Diversão não lhe espera Amigas para sempre Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Nossa história iniciou Não sei onde essa história vai parar Quem saberá Oh, nós sabemos que isso é bom Contanto que esteja aqui E nada pode nos parar A receita é boa demais Desde que esteja ao nosso lado Todo dia é uma delícia O futuro seja como for Prepare-se, já começou Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem graça Nada para a gente não Diversão não espera Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Nossa história iniciou Amigas para sempre Fazendo tudo junto sem graça Nada para a gente não Diversão não espera Amigas para sempre Não desistir é a meta Só está começando Nossa história iniciou Só está começando E agora é diversão Amigas para sempre Peru assado confere Você tem certeza de que sua mãe Deixa você ficar aqui para o feriado? Ah sim Eu contei para ela o quanto estava ansiosa Para viver meu primeiro banquete de gratidão Em Maçanópolis Uma pequena e deliciosa comemoração Tia Praliné A gente tem alguma cadeira extra para o jantar? De quantas cadeiras estamos falando, amor? Só as minhas amigas e a família todinha delas Espera aí Você convidou toda a família delas, moranguinho? Eu quero todo mundo lá Minha família é sua família Talvez Não tem espaço suficiente Não tem tempo suficiente Não tem comida suficiente Vai ser impossível Espera aí Você falou Impossível? Falei Não tem como a gente conseguir Eu só vou mandar uma mensagem Falar que cometi um erro Que arruinei Você sabe A diversão Impossível é tudo Que as mulheres da família adoram Impossível é minha praia Fazemos o nosso melhor Se der errado Ajustamos Se tá difícil Não se estresse Quando damos o melhor da gente Se seu mundo Está indo mal Nós vamos dar um jeito E vai voltar ao normal Se a vida derrubar Derrubar Se levante Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Vamos dar um jeito E voltará tudo ao normal Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Oh, oh, oh Então levanta Está parecendo impossível Confia em mim Que vai rolar Nós duas juntas Somos fortes Saia da frente Nós somos as número um Ah, que problema é diversão Ninguém notou Mas está feito Está resolvido Não pense que você não vai conseguir Nós não desistimos Você é muito poderosa Se seu mundo está indo mal E vai voltar ao normal E vai voltar ao normal Chegando e assando Chegando e assando Na dúvida você finge Nossa amizade é eterna Nossa união prospera Se a vida derrubar Derrubar Se levante Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito E voltará tudo ao normal Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Derrubar 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 Se levante Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Vamos dar um jeito E voltará tudo ao normal Se a vida derrubar Derrubar Então levanta Então levanta Uau, nós somos mesmo Incríveis, fabulosas Extremamente eficientes, é É a gente mesmo Sem falar sortudas Que que cê disse? O que a gente vai fazer? Apresento a minha super famosa Torta de chocolate hortelã Só preciso pegar um pouco de hortelã Lá em cima Como isso aconteceu? É, essa hortelã cresce rápido Se não cuidar dela direito Ela pode cobrir tudo Que estiver no caminho Posso dar um jeito nisso? Facinho, facinho Como? Tesoura de poda? É tipo isso aí Com o raio ignio, 500 Vou pegar eles Já viram a Gotinha usar essa coisa? Peraí Gotinha, deixa eu te ajudar Então, não acho que isso vai acabar bem Tem maneiras menos destrutivas de lidar com uma planta que cresceu demais O Clint jamais irá se perdoar se algo acontecer com seus amigos Clint? Quem é Clint? Esse ramo Você sabe que eu falo plantês Acho que falo por todas as plantas quando digo que plantas não falam De acordo com o último guia de jardinagem do Fazendeiro Fig A primeira coisa que precisamos fazer é podar os ramos Espera! Não pode cortar os ramos dela agora! O Clint está jogando pedra, papel e tesoura Boa jogada! Outra vitória para o Clint! Tá, Jared Eu sei que um pedaço de papel não vence uma pedra na vida real Esse cara... O Fazendeiro Fig diz que borrifar uma solução de sal, sabão e vinagre Controla o crescimento indesejado Clint, velho amigo, estou aqui pra tudo Fale com minha amiga que eu ajudo Uau, o Clint não está legal Sopa com vinagre cheira muito, muito mal O Clint disse que eu devia fazer uma turnê Que gracinha Nunca vamos conseguir se a Amora continuar recusando todas as ideias E que tal perguntar o que ela acha? Ela acha que fala plantês A gente não precisa sempre concordar com nossas amigas Só temos que ouvi-las Não se preocupa, Clint Eu estou pensando numa coisa Amora, o que acha que devemos fazer? Isso não é sobre mim Vamos perguntar pro Clint Só pra você saber O Fazendeiro Fig diz que se cavarmos as raízes Podemos... Colocar ele em um vaso Você concordou com o Fazendeiro Fig? Não O Clint concordou com o Fazendeiro Fig Ele também falou que prefere que você queve lima-limão Ele confia em você Você é inteligente Valeu pelas folhas, Clint Tchau, Clint Eu ainda não acredito que plantas podem falar Mas foi muito gentil falar que sou inteligente Obrigada, Clint Ih, tá pronto Podem pegar Obrigada, moranguinho Beleza É hora do raio-ígnio Na verdade Amora e a Lima-limão trabalharam juntas pra cuidar da hortelã Mas eu guardei torta pra vocês Vamos nessa Laranjinha, joga Não, era pra vocês comerem ela Adoro o cheiro de torta queimada pela manhã Alguém aí mais quer? Anda! A melhor coisa de morar em Maçanópolis é que sempre tem algo incrível acontecendo Como hoje a fábrica de frutas está tendo o desafio do fruto dourado É, eu não sei o que é isso, mas parece legal e eu vou ganhar Atenção! Todo mundo toca o fruto dourado Se tirarem a mão por qualquer motivo, estão fora Quem continuar em contato no fim, ganha o prêmio secreto que está dentro Três, dois, um, vai! Somos só nós agora Nós somos incríveis Pronta pra desistir? Nunca! Ei, o que acha que tem dentro disso, afinal? Ah, um estoque infinito de livros Eu vou precisar de mais marcadores Livros? Livros? Não mesmo! É uma mobilete slicer ZX Kiwizaki! Ah! 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 Não tem como uma Kiwizaki caber dentro do fruto Não tem como uma Kiwizaki caber dentro do fruto Mas o que cabe são frutaiscas Frutaiscas o suficiente pra abastecer minha maior invenção A máquina máquina! Uma máquina que faz máquinas menores Que foi? O que as máquinas menores fazem? Eu vou te responder depois Aposto que o prêmio é a música perfeita Então, tem uma caixa de som aí dentro Não, só uma música Vai tocar uma vez e desaparecer Pra sempre É uma teoria interessante O que você acha, moranguinho? Granulado! Peraí, não, não, não Gotas de chocolate, não! Gotas de granulado O floco de coco com uma picada de... Morango? Ai, que coisa chata Então, isso quer dizer que a Amora é a vencedora? Aham Aham Esse pombo é tão interessante, gente Ai Se nós não temos um vencedor Eu acho que o mestre de cerimônias Leva o prêmio Na verdade, acho que ele é o vencedor Pra Fê tava preso aí esse tempo todo Eu não acredito que não percebemos Você falou mesmo que quem estivesse em contato no fim seria o vencedor Ah, tá bom O sapo venceu a competição Uh, vamos ver o que tem dentro É... Um cartão presente Pro... Spa Goiaba Isso é... Sério? Que chatice Legal O cartão presente pode não ser o que a gente imaginava Mas, talvez seja exatamente o que Frappé queria O que que um sapo ia querer com o cartão presente de um spa? Ah, uma autêntica torta do interior Eu adorei As coisas estão fantásticas na fábrica de frutas Parece que todo mundo adora minha cozinha autêntica do interior Olhem pra mim Eu sou uma frutinha simples do interior Eu faço doces simples pra gente simples E uso tudo combinando O que foi? Ela usa Eu não ligo pra como ela se veste Ela tá roubando todos os meus clientes Temos que mostrar pra essa abóbora do interior como as coisas funcionam em Maçanópolis Oi Somos suas vizinhas Sou caixinho de framboesa Meu food truck é aquele Ah, e essa é a azedinha Aquele é seu food truck? Pelo chiclete Que coisa linda Nossa Não é nada comparado a essa coisa que você tem aqui Você é a maior novidade do pedaço Obrigada Então, o que posso fazer por você, amiga nova de food truck? Uma torta de morango? Estruda de morango? Pano morangô? Esse é novo A gente quer tudo o que tiver sobrado Querem tudo? Vendi tudo Quem vendeu? Eu Eu vendi Tá legal Eu espero que essa coisa toda de garota de cidadezinha do interior não canse logo Como assim? Aqui é Maçanópolis Temos que manter as novidades Ou os clientes vão embora A coisa de fruta do interior é fofa hoje Mas se começar a mofar É... Tchauzinho, fruta Morango O que que foi? É que eu vendi todos os doces Isso é incrível Incrível hoje Amanhã? Tchauzinho, fruta Vão cansar do meu jeito do interior As frutas vão cansar dos meus doces O universo a trouxe aqui por uma razão Por que tá pensando isso? Mistério desvendado Olhem Já ouvi falar Vem todos até o Framboesa Suprema E comprem doces autênticos do interior Vieira Ah, não! Elas não fizeram isso! Vamos, Morango Vamos resolver isso! Caixinha de Framboesa O que você fez? O que? As pessoas gostam mais dos meus doces autênticos do que dos dela Seus doces? Os doces são meus! Você comprou e roubou toda a minha... A minha vibe! Como ouça! Todos os seus doces são de morango Os meus são de morango E de Framboesa E tem um laço! Viu? Qualquer um faz doces do interior e as pessoas já decidiram Olá, Moranguinho! Você é do interior! Isso é autêntico? É... Bom, a fruta que fez isso Sabia muito bem o que estava fazendo Talvez tenha pesado um pouco na Framboesa Se vocês gostam de misturar sabores Que tal eu fazer o meu autêntico bolo de café de tutti-frutti Pra dar a vocês da cidade um verdadeiro doce? Framboesa me fez sentir que ser eu mesma não era o bastante Mas depois ela tentou roubar tudo o que me faz ser eu Pode tentar vender meus doces como sendo seus Mas só tem uma confeiteira de Belleville em Maçanópolis E ela não vai alugar algum Tchauzinho, fruta! Eu vou esmagar essa fruta! Mais um ótimo dia! Amo nosso trabalho! Tô animada! Quem mais tá animada? Uh, eu tô acabada! Na hora de fechar eu não tenho mais nenhuma energia, sabe? Tá precisando de energia? Peça esta fruta! Você, eu, amanhã de manhã! Isso vai ser épico! Eu... tenho escolha? Não! Pra isso que servem os amigos! Te vejo amanhã cedinho! Hã? Com o que foi que eu concordei? Eu quero ser a melhor que eu puder! E agora posso ajudar a Morango a ser a melhor que ela puder! Pra que servem as melhores amigas? Cadê a manteiga e o croissant? Bom dia, Morango! São quatro da manhã, ou seja, é... Hora de dormir mais quatro horas! Agora vamos, vamos, vamos! Se veste e começa a se mexer! Isso foi um erro! Eu devia ter... O que é isso tudo? Hora de treinar! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu falei que tô exausta e a sua solução é mais exaustão? Engraçada, vamos! Isso! Eu não tô legal! Moranguinho? Eu desisto! Eu ainda não tenho energia! Já faz o quê? Dias? Semanas? Vinte minutos! O quê? Laranja, obrigada pela oferta, mas exercícios são claramente a sua praia! E acho que nós duas concordamos que com toda certeza não são a minha praia! Ai! Eu não entendo! Amigos devem fazer as coisas que gostam juntos! Mas ela detesta treinar e eu adoro! Eu amo os treinos do mesmo jeito que ela ama a confeitaria! Laranja? Por quê? Vamos lá! Eu te entendo! Confia em mim? E eu tenho escolha? O que é isso tudo? Você vai ver! Treinar não é a sua praia, mas é importante se exercitar! E já que a sua praia é confeitaria, vamos te deixar mais forte fazendo o que você faz melhor! Vai! Mais um! De novo! Comforta! Você consegue! Você consegue! Bom dia, frutinhas! Que dia lindo, né? Você tá... Cheia de energia! Laranjinha criou exercício só pra mim! Aí, vamos criar exercícios pra vocês! Lima pode ler! Amora faz revezamento de arte e artesanato! Gosta! Podemos fazer levantamento de motor! Ah, laranja! Não acha que ela tá um pouquinho energizada demais? São as endorfinas! Deixa ela! Vai acabar se acalmando! Isso! Beleza! Alguém me dá um bloco de anotações! Vamos fazer uma lista de exercícios pra cada fruta da fábrica de frutas! Isso vai ser épico! Exercícios! Mazanópolis está no meio de uma onda de calor! Uh! E tá quente! Quente quanto? Eu preciso me refrescar! Ai, oi, moranguinho! Posso te oferecer o meu sorvete? Ao contrário, eu o chamo de bola com casquinha torna! Se for gelado, tô dentro! Seu freezer quebrou? Ai, não! Todo esse sorvete é delicioso e geladinho vai derreter! Ah, vai ficar tudo bem! Como você pode ficar tão tranquila com isso? Eu sou amiga do universo! É amiga de quem mesmo? Do universo! O universo! O universo e eu somos amigos há tanto tempo que eu nem lembro! Por que se preocupar se o universo está sempre observando? Deixa eu ver se eu entendi! Seu freezer quebrou, seu sorvete tá derretendo, mas você não vai fazer nada por causa... do universo? Ah, eu vou fazer alguma coisa assim! Ah, tá legal! Ótimo! Oi, universo! É, amor, a linda! Meu freezer não tá num bom dia! Queria saber se não for muito incômodo! Pode mandar uma luz! Eu posso não ser amiga do universo! Mas, por sorte, tem uma amiga que pode ajudar! Alguém tá com o freezer quebrado? Uh, que rápido! Eu sabia que podia contar com meu parceiro, meu amigo, meu universo! O gelobô projeta ondas frias por onde ele for! Contanto que ele não esquente muito! Tá legal! É hora do plano B! Ah, vamos ficar bem! Não é, universo? O Ventosia 800 se acopla a lateral do seu freezer e lança um ar supergelado! É um pouquinho forte! Ah, tá! Beleza! Plano C! O universo já pode trabalhar! O Mega Turbo Congelador Fruta Isca vai congelar tudo na fábrica de frutas! Inclusive o seu freezer! É, Gotha, uma pergunta! A máquina de congelar devia estar aquecendo? Eu acho que... Não! Ai! Meu sorvete! Derreteu? Ah, universo! Não somos tão amigos quanto eu pensei. Amora linda, a gente sente muito. Não sintam amigas! Não foram vocês que me decepcionaram. Foi o universo que... Fez sopa de sorvete! Hã? Sopa de... Sorvete? Oh! Uh! Que bobinha! O universo estava certo, como sempre! Ah, é, peraí! O quê? O universo queria que seu sorvete derretesse? Pois é! O universo é tão sábio! Moranguinho, pode fazer umas tigelas de waffle? O universo é igual a qualquer amigo. Às vezes ele vê as coisas diferentes de você. É aí que temos que ouvir de verdade e confiar que ele está cuidando de nós. Quem quer se refrescar com uma tigela deliciosa de sopa de sorvete? Uh! Olha! Obrigada, amigo. Não dá pra discutir com o universo. Essa sopa tá ótima. Os negócios na fábrica de frutas estão bombando. O que é flã-tástico! Só tem um probleminhazinho. Ai, meu pequeno forninhozinho. Eu não consigo assar rápido o bastante pra contentar todo mundo. O que é um bom problema. Bom, mesmo assim, é um problema. A minha vó geleia diz que todo problema tem uma solução. Eu não entendo nada de conserto de fornos, mas... Conheço uma fruta que entende. Aí, Gotinha, o que acha? Veio falar com a fruta certa. Eu vou te entregar um forno como nenhuma fruta já viu. É, nada de loucura. Um pouquinho maior, talvez uma segunda grade? É, tá. Claro, outra grade. Entendi. Tá legal. Me avisa se precisar de... E lá, apoia ela. Eu vou transformar esse forno numa pera de... Achar! Gotinha, o que você fez? Ele é bem grande. E cinza. Eu sei. É glorioso. Seis bocas, quatro grades e... Eu liguei nos tubos de energia de frutaíscas do seu truck. Poderoso. Energeticamente eficiente. Esse forno não tá aí pra brincar. Eu acho que posso trabalhar com isso. Com seis bocas, posso finalmente fazer todas como cores do doce de patechu que eu queria experimentar. É, tá legal, gotinha. Vamos ver o que o seu forno faz. A gotinha de limão me ajudou demais. Fiquei com medo que ela se emocionasse e causasse algum tipo de desastre. Mas acho que eu devia ter confiado nela. Não, deixa pra lá. Tá aí. É, gotinha. Acho que o forno é poderoso demais, sei lá. Como assim? Ele é ótimo. Talvez eu consiga regular um pouquinho. Ai, não. Ai, não? Ah, não, o quê? Ai, não, o quê? O doce ficou ótimo. Eu vou fazer alguns ajustes. Menor. Tá bom. Menor. Menos explosivo. Ai, menos explosivo. E? Rosa. Rosa. Rosa? Ai, fala sério. Tá legal. Rosa. Apresentando o forno frutífero. Agora sim, esse forno é a cara da moranguinho aqui. Ah, eu ajustei a entrada de frutaiscas pra que o forno não voe pelos ares. Mas ele ainda é muito poderoso. Mesmo ele sendo... Rosa. Obrigada, gotinha. Oh, bugicanga. Eu nunca vou poder misturar massa com essa batedeira velha. Batedeira, é? Eu posso dar uma olhada. Que batedeira? O quê? Você disse batedeira? Eu não sei do que você tá falando. Eu vou misturar a moda antiga. É, não precisa inventar mais nada aqui. Não, não precisa mesmo. Tudo está saindo plantástico na fábrica de frutas. Nosso amigo Huck tá se encaixando e até pão pudim tá de boa. Não venha medo, deixa eu ver. Isso. Sinta a casca de banana. Você, a música. Já chega disso. O que tem um pouco de música? O problema é que é muita música. Em toda parte. Eu não consigo fugir. Só fica no seu... Você não tem carro. Não. Eu vou aonde a música me leva. Acontece que todos os vendedores da fábrica precisam de um carro. Sem carro. Sem você. Se ainda é de lado triste, você não tem carro. O Brad Pudim tem razão. Quem trabalha aqui precisa de um carro. É isso? Huck pode trabalhar num dos nossos carros. Assim todo mundo ganha. O Huck pode ficar. Nós ganhamos ajuda. Três explosões azuis, dois mini verdes, um laranja deluxe. Entendeu, Huck? Vamos ver como se sai anotando pedidos. Quero um jato grande de mix de lima e limão. Com calda extra e metade gelo. Quer um pequeno? Grande. Calda extra? Metade de calda. Metade fruta. Metade gelo. Ai, tá. Ah, tá, tá. É calda extra. Não. Que tal ajudar a gotinha de limão? Chave inglesa. Não, 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 não. De onde é que veio esse frango? Nos inspire com novos sabores criativos. Agora feche os olhos. O que você vê? Eu vejo... Eu vejo... Baunilha. É... Mais alguma coisa? Sorvete de baunilha. Talvez alguma coisa mais desafiadora. Sorvete de baunilha... Numa casquinha. Bum! Que impressionante. Sua energia é simples. Devia compartilhar com o mundo. Só não aqui. Tá legal. Vamos ver como se sai assando os pedidos. O forno aquece bem rápido. Então... Sempre use as luvas de forno e... Eu guardo as luvas bem... Huck! O que tá acontecendo? Nada. Que bom que a música é minha paixão. Porque eu não sei fazer mais nada. Eu sinto muito mesmo, Huck. Não chore, minha canção não acaba. Porque tenho amigos que são vocês. Que amam minha arte com ou sem cartão. É isso! Em vez de o Huck trabalhar nos nossos carros... Temos que ajudá-lo a conseguir o dele. O carro de fruta é o quê do grande Huck? Vocês fizeram isso por mim? Uau! Ei! O que ainda tá aqui? Eu já falei. Sem carro. Sem saída. E não tem nada nesse mundo que possa mudar... Olha só, Brad. As meninas fizeram o meu próprio carro musical de fruta o quê? Fruta o quê? Frutinhas tão contrário. Mexa isso, ace aquilo. Desculpe se eu invento isso. Você vai me expulsar daqui. Não! Pãozinho cruzado, isso é horrível! Pra que essa gretaria? Meus bolos de morango. Eu botei eles pra esfriar e olha só. Eu até coloquei um aviso, bolos quentes, coma quando estiverem bons. Mas não, alguém decidiu chegar e devorar todos. Isso queimam meu assado, sabia? Quem faria uma coisa tão horrível? Posso encontrar o culpado. Isso! Lima é uma detetive incrível. Isso é um donut? Acha uma pista? Faça um lanche. Eu li um monte de mistérios da Arassa Christie. Sei todos os truques pra descobrir quem, o quê, onde, quando e por quê. E eu também adoro donuts. Eu acho que não tem muitas pistas pra seguir. Tá tudo uma bagunça. Sim! Essa cena de crime é uma bagunça. Ninguém comeria bolo assim. Estamos claramente procurando por um animal! Um animal? As patas dessa gata não fecham com as marcas no bolo. Portanto, ela é inocente. Caramba, você é muito boa. Ah, eu ainda nem comecei. O furão ardido. Nosso próximo suspeito. Ele é? O que é que você sabe sobre isso, furão? Nem pensar nisso. O ardido jamais roubaria de uma confeiteira tão doce e generosa como a morango. Obrigada, Huck. Além disso, ele passou o dia todo comigo. É, aí, deixa a gente ajudar. Não vai ficar um saco de farinha sem checar. Nem um ser sem interrogatório. Nenhuma torta para trás. Eu estava num beco sem saída. Investiguei todos os animais. Segui todas as pistas. Mas não consegui nada. Você está... fazendo narração agora? Aqui, Huck. Pode ficar com o último pedaço. Porque eu não o mereço. Ah, obrigado. É, está tudo bem, Lima. Você fez o que pôde. Só vou ter que vestir a melhor e... Foi o Huck quem fez isso! Eu jamais faria! Você comeu meu donut como um animal. Igualzinho aos de bolos. Por que eu roubaria da morango? Ela me dá bolo de graça. É... Como é que é isso aí? O aviso dizia. Bolos quentes, coma quando estiverem bons. Morango gosta da minha música. Ela me acha bom. Então, ela deixou os bolos ali pra mim. Não era isso que o aviso dizia, né? Não mesmo. Nem um pouquinho. Uau! Então, quer dizer que eu roubei os bolos. É... Super roubou. Só... Uau! Ai, me desculpa, morango. Eu pensei que fossem bolos de agradecimento pela minha ótima música. Eu te acho muito bom. E eu acho que a sua música é muito boa e dançante. Só pergunta da próxima vez. Ainda tem mais um mistério. Por que come bolo desse jeito? Campeão de comer bolo da beira de Maçanópolis. Três anos seguidos. Não há jeito melhor de comer um bolo. Tá legal, pessoal. Em posição. Preparar, apontar. Vai! Fica mesmo mais gostoso assim. Outro mistério resolvido. Que bom que estamos aqui no Museu Cominho Tomilho de Arte Moderna. Vamos ver como nossos confeiteiros se saíram. Eu amo petisco na cidade. A Kiki Lima anda por toda a grande maçã procurando os melhores confeiteiros. Poderia existir um programa mais perfeito pra mim? Com estes cupcakes, os competidores mostraram hoje que um grande confeiteiro também tem que ser um grande artista. Isso, exatamente! Ai, você me entende tão bem, Kiki. E aí, você tem tudo pra ser a melhor fruta confeiteira? Oh, eu tenho. Então eu mal posso esperar pra ir até o seu bairro e provar um petisco na cidade. Olá, tem alguma confeiteira aqui? Tem sim, Kiki Lima. Com certeza tem. Atrás de você, na verdade. Kiki Lima, eu não tô acreditando que você tá aqui. Eu amo a senhora. Ai, meu Deus. Sempre escuto isso. Oi, eu tô correndo pra próxima filmagem, mas preciso comer alguma coisa. O que você tem aí? Tá bom, tá bom. Eu consigo. Posso fazer isso. Não pira. É só respirar fundo. Hoje temos biscoito e champanhe. A vovó Geleia me ensinou a fazer... Ai, adoro biscoito e champanhe. Mas queria saber se você pode colocar suco de lima orgânico espremido na mão. Sabe o que eu adoro? Um toque de café da Costa Rica, onde cantam pros grãos. Eles têm um tcham a mais, sabe? E também, você pode pôr um pouco de queijo mascarpone. Tudo bem se não der, mas se der vai ser muito legal. Eu preciso de alguns ingredientes. Vai demorar só a... Tenho dois minutos e 36 segundos. O Pudim, cuida de tudo. Laranjinha, me diz que você tem lima, por favor. Não. Só limão está em ti hoje. Pode transformar em suco? Mas é claro. Esprimido a mão. Por favor. Você é melhor. Te devo um bolo. Às vezes, é melhor nem perguntar. Botinha, lima, limão. Vocês têm café de Costa Rica que ouviu uma cantoria? Por que eu cantaria pros grãos de café? Não tenho tempo pra perguntas malucas. É sério. Quem canta pro café? Todo mundo sabe que você deve ler pra eles. Ele foi o melhor grão. Ele foi o pior dos grãos. Sem tempo! Botinha, café! Rock, música! As melhores coisas da vida... Tá maravilhoso! Obrigada, pessoal! Isso foi estranho, né? Amor, linda, não diga. O universo já disse tudo. O sorvete de mascarpone está pronto. Mas como você... Shhh! Você tem que ir. Fico te devendo uns cookies. Colher da Sorte, não me deixa na mão, hein? Tiramisu desconstruído? Ai, que delícia! Tá perfeito! Que garotinha extraordinária, né? Vou me lembrar disso. Tchau! Ih! Você ouviu isso, Pudim? Ela vai se lembrar disso! A gente conseguiu! Agora podemos relaxar e aproveitar o brilho deste momento fantástico. Ahem! Não tá esquecendo alguma coisa? Tortas! Tá esquecendo das tortas. Ah, faça depois das sobremesas de agradecimento. Ah, faça depois das sobremesas de agradecimento. Os negócios na fábrica de frutas estão bombando! O que é flantástico! Só tem um probleminhazinho. Ai, meu pequeno voninhozinho. Eu não consigo assar rápido o bastante pra contentar todo mundo. O que é um bom problema. Bom, mesmo assim, é um problema. A minha vó geleia diz que todo problema tem uma solução. Eu não entendo nada de conserto de fornos, mas conheço uma fruta que entende. Aí, Gotinha, o que acha? Veio falar com a fruta certa. Eu vou te entregar um forno como nenhuma fruta já viu. É, nada de loucura. Um pouquinho maior, talvez uma segunda grade? É, tá. Claro, outra grade. Entendi. Tá legal. Me avisa se precisar de... E lá, apoia ela. Eu vou transformar esse forno numa pera de caixar. Gotinha, o que você fez? Ele é bem grande. E cinza. Eu sei. É glorioso. Seis bocas, quatro grades e... Eu liguei nos tubos de energia de frutaíscas do seu truck. Poderoso. Energeticamente eficiente. Esse forno não tá aí pra brincar. Eu acho que posso trabalhar com isso. Com seis bocas, posso finalmente fazer todas como cores do doce de patê choux que eu queria experimentar. É. Tá legal, Gotinha. Vamos ver o que o seu forno faz. A Gotinha de Limão me ajudou demais. Fiquei com medo que ela se emocionasse e causasse algum tipo de desastre. Mas acho que eu devia ter confiado nela. Não, deixa pra lá. Tá aí. É, Gotinha. Acho que o forno é poderoso demais, sei lá. Como assim? Ele é ótimo. Ah, talvez eu consiga regular um pouquinho. Ai, não. Ai, não? Ah, não, o quê? Ai, não, o quê? Corre. O doce ficou ótimo. Eu vou fazer alguns ajustes. Menor. Tá bom. Menor. Menos explosivo. Ai. Menos explosivo. E? Rosa. Rosa. Rosa? Ai, fala sério. Tá legal. Rosa. Apresentando o forno frutífero. Agora sim, esse forno é a cara da moranguinho aqui. Eu ajustei a entrada de frutaiscas pra que o forno não voe pelos ares. Mas ele ainda é muito poderoso. Mesmo ele sendo... Rosa. Obrigada, Gotinha. Oh, bugicanga. Eu nunca vou poder misturar massa com essa batedeira velha. Batedeira, é? Eu posso dar uma olhada. Que batedeira? O quê? Você disse batedeira? Eu não sei do que você tá falando. Eu vou misturar a moda antiga. É, não precisa inventar mais nada aqui. Não, não precisa mesmo. Uma escultura minha de sorvete e filhotes caindo de paraquedas do céu. Oh, e a Kiki Lima precisa estar lá. E é isso que eu quero pro meu frampo aniversário extraordinário. Entenderam? Parece incrível. Muito obrigada. Eu tava preocupada que a comemoração desse ano não atendesse as minhas expectativas. Mas, com amigos como vocês, eu sei que vai ser o melhor aniversário de todos. Uhul! Você anotou o que ela falou? O que que é isso? É o rabisco de você e a caixinha usando coroas enquanto eu fico sozinho ali no canto? Então, nós vamos falar sobre esse desenho mais tarde. Mas agora, o que vamos fazer pro aniversário dela? Cupcakes, velas e cartões. Não dá pra reclamar dos clássicos. Mãe? Pai? Eu sei que estão preocupados, já que não vão estar aqui pro meu aniversário, mas os meus amigos estão cuidando de tudo. Vai ser fantástico. Aqui é a caixinha. Cachinho de framboesa. Me liguem quando escutarem. Tchau. O quê? Aniversários são especiais. Eu não desejaria um aniversário ruim nem pra minha pior inimiga e... Bem, essa é a caixinha. Peraí. Você quer fazer pra caixinha de framboesa a melhor festa de aniversário do mundo? Isso. A caixinha não faria isso por você. Ela não faria isso por ninguém. Eu sei que a caixinha e eu não somos exatamente amigas. Mas todo mundo merece ter um grande aniversário. Quem não gosta de aniversários? Você tem um bolo. Tem aquela coisa estranha de assoprar que faz barulho. Você não vai parar de falar até a gente fazer isso, né, morango? Eu não vou! Tá bom. Vamos fazer uma festa. Eu não vou! Parabéns pra mim Tudo bem, frutinha aniversariante Eu espero que esteja animada Eu estou Eu tenho que admitir, eu sei que era bastante coisa E eu não sabia se vocês iam conseguir mesmo fazer todas as coisas que eu pedi Quando você diz todas as coisas Eu quero dizer tudo o que eu sonhei Certo, mas a gente pode ter esquecido uma coisinha ou duas coisinhas ou... Ou tudo Não, está perfeito O quê? Eu não acredito que vocês fizeram tudo isso Olha... Então, a gente... Não é? Eles não paravam de falar pra todo mundo na fábrica de frutas como esse aniversário era importante pra você Eles queriam que você tivesse o melhor dia de todos Foi o que a gente falou Só o melhor pra você, amiga O Brad e a Azedinha não tiveram nada a ver com a festa Por que tá deixando ficarem com o crédito? Porque vai fazer a caixinha se sentir bem Como eu me senti quando as minhas amigas estavam dispostas a me ajudar a bolar essa festa mesmo que elas não quisessem É tão bom quando você sabe que tem frutinhas que sempre vão estar lá pra você Não importa o que aconteça Hum... Uhul! Lima majestosa! Se livra dessa bebida comum e prova isso A limonada com flor de sabugueiro da casca rica O melhor carrinho de bebidas na fábrica de frutas De nada! É... O que é que foi isso? O Brad Pudim tem agido estranho a semana toda Experimente esses elásticos Eles são menos bregas que os seus De nada! E aqui? A história dos pesos de porta? Isso! Você curte livros De nada! Você precisa de uma armação melhor Brad, meus óculos têm um grau bem alto De nada! Acho que ele tá tentando ser legal Isso é ainda mais assustador Vou investigar isso a fundo Brad? Você tá sendo legal com a lima De um jeito estranho e esnobe Por quê? O que quer dizer? Olha, eu sei que você e as outras frutas mais não gostam de mim Frutas mais? É sério, é? Olha, eu sou um grande fã da lima-limão Ela é a única outra fruta por aqui com algum estilo É lógico, né? Já que o pai dela é estifão macio O maior design de toda a grande maçã Você sabia disso, né? É claro que eu sabia! É? Eu não sabia disso Ele acabou de lançar a edição limitada do colete estifão macio Perfeito pra todas as estações Eu tenho os melhores contatos da cidade Mas eu ainda não consegui um Não Não Sim Não Então, tá usando uma frutinha gentil e inteligente como a lima Pra conseguir uma roupa? Não Eu fiz umas coisas legais pra lima Uma fruta da qual eu poderia ser amigo pra ela ser legal E conseguir um colete pra mim Você deu uma limonada de um carrinho diferente pra ela Um livro que ela não vai ler Óculos que ela não pode usar E ainda ofendeu os elásticos dela Por acaso você viu aqueles elásticos? Talvez a lima te ajude se você for honesto Até parece! Então eu tenho que falar pra alguém que mal me conhece Que eu quero um colete que o pai dela fez Porque ela me ajudaria, hein? Porque é assim que amizades funcionam Se quiser mesmo se tornar um amigo da lima Então tente ser amigo dela Confie em mim, eu sou muito boa com amizades Oi, Lima Então, que bebida você recomenda? Tem certeza que não quer beber a da Casca Rica? Desculpa por aquilo E sobre o livro? Obrigada Escuta Não acabei Se você quiser os óculos, eu posso até colocar o seu grau louco nele Sem problema Ah, isso é muito Ainda não acabei O seu cabelo é lindo E os novos elásticos iam destacá-lo ainda mais Mas os seus não são bregas Ah, nossa Estou acabando Eu fiz tudo aquilo pra você me ajudar a conseguir o novo colete do seu pai Mas eu também sou um grande fã seu Você é tão... autêntica Então por que você é sempre tão... você? Eu não fui sempre um criador de tendências Eu costumava ser tímido E meio desajeitado E às vezes é mais fácil tirar sarro de outras frutas Antes que elas façam isso com você Mas uma fruta me falou que eu devia tentar ser honesto Então, eu não ligo pro colete Mas eu queria conhecer você melhor Olha pra trás Minha nossa Você está bem? Você... você é... Brad Pudim, esse é o meu pai Pai, Brad Pudim Oh, então isso é seu Ai, minha paçoca Mas por quê? Talvez eu tenha escutado a sua conversa com a Moranguinho Eu também quero te conhecer melhor É engraçado quando não é esnobe Mas agora você tem um colete pra provar Querido, ele está ao contrário Eu só pude Eu te disse que era boa com amizades Isso é espaguete? Tá tudo bem, Morango Todo mundo tem que saber se movimentar pela cidade através do sistema funil Por sorte, eu estou aqui pra te ensinar Isso pode ser muito complicado Então faça exatamente o que eu fizer e memorize tudo o que eu disser Vamos começar aqui pela estação Ruibarbo e pegar o Expresso Abacaxi pra... E aí? Moraninho! Lima! 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 O que eu faço? Eu estou perdida Frutinha perdida O que vai fazer? Frutinha perdida A ajuda acha você Opa, e aí? Tranquilo? Oi, eu sou a Moranguinho Será que dá pra você e o seu... Ratinho me ajudarem? É um furão, na verdade O nome dele é Ardido e o meu é Huck A gente toca aqui no sistema funil pros nossos fãs Eu acho que a gente pode fazer uma pausa Obrigada Eu não faço ideia de como funciona o sistema funil Ah, entender isso é fácil Só precisa fazer Mas eu não sei o que fazer E se eu fizer besteira? Apenas tente algo novo Prometo que você Não terá medo Venha forte Vai ficar bem Vem com tudo Me sinto um pouco preocupada e cheia de medo Você vai ficar bem Não sei ao certo o que fazer Estou perdida Você sabe o que faz Mas se eu escolher errado E estragar essa canção Começamos novamente Curtimos Apenas tente algo novo Prometo que você Não terá medo Venha forte Vai ficar bem Vem com tudo Apenas tente algo novo Prometo a você Vai ficar tudo bem Eu acredito em você Mas de repente eu me senti bem e sem estresse E assim é legal Você tem a sua chance pra passar no teste Você sabe agora Seja forte, siga o seu caminho E ficará tudo bem E se não der Voltamos e recomeçamos Apenas tente algo novo Prometo que você Não terá medo Venha forte Vai ficar bem Vem com tudo Apenas tente algo novo Prometo a você Vai ficar tudo bem Eu acredito em você Vai ficar tudo bem Eu acredito em você Eu amo o sistema bolo afunilado E você é muito talentoso, sabia? É que a música é minha paixão Como a confeitaria é a minha Confeitaria? Nossa! Comer é a minha segunda paixão Porango! Lima? Lima? Ai, eu te encontrei Esse rato te machucou? Furão, na verdade Eu tô bem O Huck aqui me ajudou Ele é músico Na verdade Huck Por que não vai com a gente Na fábrica de frutas? Eu sei que o pessoal Vai adorar a sua música Ah, foi mal, morango Mas eu não posso decepcionar Meus fãs aqui de baixo Sei Bom, pelo menos Deixa eu te dar um cupcake Pra agradecer Até mais Pensando bem Talvez seja a hora Do Ardido e eu Expandirmos os nossos Horizontes Musicais Tem mais desses cupcakes Na fábrica de frutas, né? Tchau 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 Tchau